Olá, boa noite. Nós fomos a Desisto. A Desisto começou em 2013 em Barcelona e serve, na altura, como um escapo um bocado ao nosso trabalho do dia a dia e para, principalmente, nos debruçarmos sobre edição independente. Este foi o primeiro projeto que nós fizemos, um projeto que se chama Parasitical Interviews e são um conjunto de entrevistas em risografia que nós escondemos dentro de livros. E a ideia é um pouco dar a conhecer artistas que nós gostamos e também sair um bocado do espectro do design e gerar conteúdo e estarmos envolvidos noutro tipo de área que não nos é tão familiar. Nessa lógica, um bocado nessa lógica, outro projeto que nós desenvolvemos no início foi um projeto que se chama Spam, que há de aparecer em breve aqui. E é um conjunto de pequenos ensaios políticos sempre acompanhados de ilustração. Ainda em Barcelona, juntamente com duas outras editoras, fomos a uma feira de edição independente, o Artes Livres, onde ganhámos uma bolsa, um prémio, para passar um mês numa residência artística na Bélgica, a desenvolver um trabalho com foco, sobretudo, em produção. E, sendo nós de Portugal e eles de Espanha, tentámos dispersar um bocado sobre esta relação da busca da identidade europeia. E o trabalho esteve sempre à volta disso, onde explorámos várias técnicas de produção diferentes. E, ainda sobre a Europa, logo no começo de Desistos, nós fizemos uma tour com um músico chamado Eric Hayat, onde todas as noites fizemos duas semanas de tour pela Europa, fomos a vários países, e todas as noites havia um concerto, uma exposição e uma mostra de cinema. E, basicamente, a exposição chamava-se Structures, convidámos o Ricardo Leite e a Marta Velud e a Maylis Rodrigues para escrever um texto para participar nesta exposição. A ideia era que fosse uma publicação na parede. E, todos os dias, era uma vénio diferente, era uma sala diferente, e nós tínhamos todos que nos adaptar a essa realidade. Outro projeto que nós desenvolvemos na Desistos, é muito importante para nós colaborar e gerar um bocado de trabalho que não nos seja tão familiar. E um dos últimos que desenvolvemos tem a ver com a possibilidade de intervir sobre o trabalho já existente. Aqui, sobre o trabalho de fotografia do Bralio Amazo. E isto nós fazemos dentro do nosso estúdio, em risografia. Neste caso, tem uma capa de um saco plástico, seria grafaz, que nós fazemos com uma amiga que tem um projeto super interessante, que se chama Lavandaria. Três anos depois de vivermos em Barcelona, voltámos para Portugal, e passado um tempo de estarmos cá, em 2016, surgiu a oportunidade do José se juntar a nós, e começámos a operar como um estúdio de design. Um dos primeiros sítios onde fisicamente estamos a trabalhar foi um sítio que se chama Provisório, que é na Graça, e onde é um espaço de co-working, mas eles fazem várias atividades lá, uma delas é a cerveja, e um dos primeiros desafios que eles nos deram foi nós desenharmos os rótulos para eles. Isto é uma coisa super DIY, e era importante que eles conseguissem levar isto sozinhos. E nós chegámos a eles porque anteriormente, uns anos antes, são as mesmas pessoas que estão na Casa da Senhora do Monte, que levavam o projeto da Casa da Senhora do Monte, na Graça, e eles convidavam-nos para fazer esta publicação durante o Manpower Festival, na Poço dos Negros, e pronto, essa sinergia nasceu daí. Um dos primeiros projetos que nos oficializou como estúdio foram os Butchers, que é um restaurante. Nós focamos-nos bastante no sistema gráfico e na tipografia, e desenvolvemos isso nos Butchers com várias peças, que foi bastante interessante para nós. Numa mesma lógica, para o outro projeto, do Alberto Vieira, que é um sound designer, foi um sistema gráfico flexível, que se apresenta de forma diferente em várias peças, e vários formatos, diferentes formatos. Outra coisa que nós fazemos, e que gostamos muito, que é editorial, fomos convidados pelas publicações Nave, para fazer um livro, que é o fim da noite, escrito pelo Cobra Amor, e nós intervimos sobre a capa à mão, porque era uma edição limitada a 100, e pintámos à mão, sendo que cada uma é diferente, cada capa é diferente. Nós estamos muito envolvidos com música, por razões óbvias, e um dos projetos que mais, uma das peças que mais fazemos, são postas, sempre tentamos sempre, temos uma abordagem sempre muito tipográfica, e temos bastante atenção à produção, nomeadamente este posta foi para a papaya, e é impressa em risografia, há duas cores, sou papel cor-de-rosa, só que aqui não se percebe muito bem. Pronto, e como a Margarida disse, nós trabalhamos muito com música, mas por acaso, nunca nos tinha acontecido fazer um digipeque. O digipeque é uma peça super estandartizada, não se pode fazer muito com, e foi um desafio interessante fazer o disco da Joana, e pensar nisso mesmo, em pensar em papel diferente, como é que podíamos trabalhar a impressão, e fazer ali uma peça interessante. A mesma coisa com o trabalho da Vera Marmel, isto foi o que nós fizemos para ela, para um pouco celebrar os 10 anos de trabalho da Vera, e foi também muito interessante e importante, pensar na produção, e fizemos site, e esta publicação, e vão aparecer mais umas publicações em breve. E pronto, olha, obrigado por nos terem convidados, obrigado por nos terem ouvido, se quiserem passar pelo desisto, mandem-nos um e-mail, as portas estão abertas, temos as parasíticas, os entrevios connosco, falem connosco, digam-nos qualquer coisa. Obrigado. 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 Obrigada.